E aí galera, tudo bom? Então, adotei esse novo penteado, cabelo todo pra baixo Então, usei um super gel É bonito, fica da hora o cabelo, ele é top E se eu ficar mais uma vez aqui embaixo, eu acho que eu vou morrer Ai Jesus! E aí galera, tudo bom? Meu nome é Kaique Jazz, eu faço vídeo no Youtube É, se você estiver vendo pelo Facebook, você está vendo pelo app errado O que eu estou falando, mano? Eu não tenho mais conteúdo pra fazer, na real Galera, olha isso Galera, olha isso, olha essa análise assim, que lindo Gente, então, chegamos a 400 inscritos Muito obrigado, tamo junto Eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal Compartilho em vários apps, pros amigos, pros familiares, pros seus animais Compartilho no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Reddit Compartilho em todo lugar, até no Twitter Quero agradecer a todo mundo, a todos vocês Agora a nossa meta é chegar a mil inscritos Pronto, não tem mais meta, pronto É mil e ponto Não vou nem fazer Chegou mil e cinquenta inscritos, não vai ter vídeo Chegou a seiscentos, setecentos, não vou fazer Vou fazer só o vídeo de mil inscritos Gente, tamo na reta final de chegar a mil inscritos Porque no meu inscritos vai vir uma nova, grande novidade Ok? Então, venho aqui agradecer a vocês Ai, eu gosto Eu quero agradecer muito a vocês Vocês são top demais, mano Vocês são os melhores inscritos que tem nesse mundo, gente Sério, na real Eu não tô falando isso de brincadeira, não Tô falando, sério Na real, de verdade Vocês são os melhores inscritos do mundo Vocês são muito especiais pra mim Vocês são que nem meus filhos Não, 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 não Pelo meu Deus Aí não, aí não Exagerei, né? Sim, exagerei Amanhã tem vídeo novo Com a minha amiga É, é um cover nosso Amanhã vai sair um vídeo muito legal Da gente cantando Amanhã, gente Amanhã é quinta-feira, tá? Tô postando vídeo quarta-feira hoje Hoje é quarta-feira Amanhã é quinta, tá bom? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal E agora, a meta Olha pra mim A meta É chegar A mil inscritos Me ajudem Compartilhe muito mais Cria a conta Vai criar uma conta Dane-se Só faz Tenta fazer Que eu chegue a mil inscritos Beleza? Falou